Já pediu a sua esfirra? Já pediu o seu lanche? Na Schuser? Ainda não? Ah, mulher, que não perde tempo. Na sua primeira compra, você garante 5% desconto no campom Rafael Peixano no YouTube. Então vem. Bora. Agora assiste esse código aí. É emprestado por Millwall, né? Fica pouco tempo e volta e se destaca no Fluminense. No ano de 2005, ali vocês vão pra final da Copa do Brasil, contra o Paulista. O Fluminense é superável naquela ocasião. E assim, era um Fluminense já Unimed, com alto investimento. Você chegou lá, se destacou junto com Romário e Edmundo. Enfim, era um time ali estrelado do Fluminense. E você chega no Rio de Janeiro ali com muita expectativa. Você já era um jogador conhecido. Queria que você falasse como foi a experiência de jogar no Fluminense e quais lembranças você tem dessa época. Conta aí pra gente. Ah, eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, né? Foi o clube que me deu a oportunidade aqui no Brasil de voltar, né? De entrar no mercado, de mostrar meu futebol. Então eu tenho um carinho muito grande. Foram dois anos lá nas Laranjeiras. Então eu tenho um sentimento de muita gratidão pelo Fluminense. E foi um baita aprendizado, assim, né? Ter voltado pro Brasil, já categoria profissional, de um clube cheio de medalhões, né? Cheguei em 2004 com Romário, Edmundo, Roger, Ramon, Odivan. E uma garotada também surgindo de muita qualidade. Diego Souza, Arouca, enfim, entre outros. Então foi... Me deu uma bagagem muito grande e de adaptação aqui, né? Cheguei em 2004, foi um ano bem difícil, joguei muito pouco. Essa adaptação foi demorada até eu conseguir me abrir... Me sentir mais à vontade mesmo dentro de campo, né? Era um padrão tático muito diferente do que era lá na Inglaterra. E como eu saí do São Paulo sem ter o profissional, né? Eu saí da base ainda, então teve uma diferença aí que eu levei um bom tempo pra me adaptar. E aí em 2005 eu consigo, sim, jogar, né? Ter uma sequência, conquistar meu espaço, ser titular. E aí as coisas, graças a Deus, começaram a evoluir na minha carreira. Tudo, Rafael Pestano, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e tal.